Agora, não só no Piauí, mas eu acredito que em outros estados também já tem muitos pais de famílias, principalmente os autônomos, que dependem da população, do movimento de pessoas na rua para poder vender e assim levar o sustento para dentro de casa. E já tem muitos desses pais de família sem ter o que comer dentro de casa. E isso está sendo pensado também, não só pelo governo federal, mas aqui no Piauí, por exemplo, especialmente em Teresina. Exatamente, Nádia. A gente está tendo iniciativas aí de alguns órgãos. A gente tem, como a gente até já vem mostrando aqui desde a semana passada, algumas iniciativas individuais das pessoas que estão mobilizando para ajudar moradores de rua, pessoas que estão com alguma necessidade, que trabalhava por conta própria e que por conta desse momento está passando essa dificuldade financeira de ter o que levar para casa. Como a gente tem frisado aqui, nunca foi só por questões de saúde, mas a gente também é preocupado com a questão da economia. E tem muita gente auxiliando, né? A Prefeitura de Teresina lançou um programa de distribuição de cestas básicas para trabalhadores autônomos. Como é que vai funcionar? A gente vai conferir agora com o presidente da Prodaté, Eduardo Aguiar, que vai explicar como é que funciona esse sistema. A Prefeitura de Teresina criou o programa Teresina Solidária, que vai doar cestas básicas para profissionais autônomos que não estão conseguindo exercer os seus trabalhos devido à pandemia do coronavírus. Nós criamos uma plataforma no site da Prefeitura de Teresina, onde essas famílias poderão se cadastrar e eu vou explicar agora passo a passo como realizar esse cadastro. Basta entrar no site da Prefeitura de Teresina, teresina.pi.gov.br e logo na página inicial você encontrará um link chamado Teresina Solidária Requerimento de Cesta Básica. Após clicar nesse link, você será direcionado ao nosso formulário de cadastro. É muito importante que esse formulário seja respondido corretamente, então eu vou explicar passo a passo como preencher cada uma das respostas. No campo Responsável pelo Núcleo Familiar, você vai preencher o nome completo do chefe da família. No campo CPF é o CPF, é importante colocar só números aqui. Ocupação, você vai colocar a ocupação desse chefe da família. No caso, por exemplo, você pode colocar motorista de aplicativo. Aqui no campo Endereço, é importante que você coloque o endereço completo para facilitar que os técnicos de assistência social consigam localizar o seu endereço, caso seja necessário. Colocar também um ponto de referência. O contato, o telefone. É importante que esse telefone seja preenchido corretamente. Talvez seja necessário algum técnico entrar em contato com você. Quantos membros possuem na família? É importante também colocar o número e a informação correta. Dos membros da família, quantos possuem a ocupação produtiva? Também aqui colocar um número. Em razão da atual situação, estes que trabalham estão há quantos dias sem trabalhar? É importante aqui colocar a quantidade de dias. Tá certo? Não é quantidade de semanas nem quantidade de meses. Quantidade de dias. Aqui você vai informar se tem alguém aposentado. Aqui você vai informar se tem alguém que recebe Bolsa Família ou BPC. Aqui você vai colocar a renda das pessoas que estão com as atividades suspensas, os profissionais autônomos. Certo? Aqui é uma renda mensal. É importante colocar o número aqui. Não precisa colocar vírgula, só o número exato. E aqui o CPF, que é o último campo. O nome completo e o CPF de cada membro da família. O processo você coloca o nome completo, dá um espaço, coloca o CPF, vírgula. Aí coloca o outro membro da mesma maneira, vírgula. E assim você coloca todos os membros da família. Após isso é só clicar no botão enviar e aguardar que os técnicos da assistência social da Prefeitura de Teresina, da SEMCASP, façam a avaliação do cadastro e logo mais as cestas serão liberadas. Vale lembrar que nós atualizamos o Colab e adaptamos ele para a pandemia do coronavírus. Lá tem um questionário que é importante que a população responda. Então, entre na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo Colab e responda o questionário. A sua informação irá ajudar os técnicos da Fundação Municipal de Saúde a entender o coronavírus e combater o avanço dessa doença. A sua informação irá ajudar os técnicos da saúde.